Sr. Primeiro-Ministro, para evitar que o país e a política se transformem num lamaçal, num charco cada vez mais pequeno, e basta estar atento e ter a preocupação com o país na alma para saber que esta não é uma possibilidade, nem rebota, nem pequena, todos nós temos um papel a desempenhar, todos, Parlamento, Governo, Comunicação Social, Sistema Judiciário, um papel a desempenhar para exigir que possamos todos os dias dar mais e melhor aos nossos concidadãos. Mas este é o debate de política geral com o Primeiro-Ministro e é o papel do Governo que aqui tem de ser escrutinado e é acerca dele que eu lhe devo perguntar. O Governo tem à sua frente dois caminhos. Um é continuar a fazer o que tem estado a fazer, que visto aqui do Parlamento, lhe posso garantir, não está a funcionar. No segundo ano, de mandato governativo, o rolo compressor foi ligado a grande velocidade. Posso lhe dar alguns exemplos. Vimos aqui sobre violência doméstica, prioridade legislativa, e já agora a seguir o Grupo Parlamentar do PS vai falar e também pode responder, prioridade legislativa do Grupo Parlamentar. A esmo, sete projetos da oposição serem chumbados, dir-se-á, mas é possível que sete projetos da oposição sobre violência doméstica não tivessem mérito nenhum que não merecessem ser aprovados sequer como abstenção. Vimos na semana passada sobre habitação, o Governo defender que temos que aumentar a habitação pública e acabar a chumbar uma proposta do livro para dotar o Iru de Meios para podermos construir 100 mil casas em 10 anos, proposta em do PS, que até o PSD votou a favor e o PS foi votar com o Chega e com a iniciativa liberal contra. Hoje de manhã mesmo, na lei de saúde mental, 200 propostas apresentadas pela oposição, dessas foram aprovadas 9, 4%. Perguntar-se-á sobre saúde mental, repare, até a definição de saúde mental de acordo com a Organização Mundial de Saúde foi chumbada nessa proposta pelo grupo parlamentar do PS. Será que não é isto a definição de loucura? Será que 95% das propostas da oposição não têm mérito? Eu sei que a resposta a isto, por um lado, pode ser, Sr. Deputado, veja lá, na verdade, comparado com outras legislaturas, até está a correr bem. Ou então a resposta a isto pode ser, como está a acontecer, não está a correr bem. Ou então pode-se fazer, como o Sr. Primeiro-Ministro prometeu na campanha eleitoral, que um Governo com maioria absoluta não seria diferente de um Governo sem maioria absoluta. Onde é que estão as ações que o comprovem? Muito obrigado, Sr. Presidente.